Olá meus amigos, minhas amigas, e aí, já se inscreveram no canal? O que? Ainda não? Eita que eu vou te falar, eu não sei se é muita sorte ou muito azar, é hora que eu me emprenho em cada uma que eu vou te contar Eu gostaria de relatar para vocês um fato, porque assim, se a gente acerta, ninguém comenta, mas se a gente erra, aparece muita gente Porque ninguém bate em árvore que não dá fruto, né? É normal, não faz parte É, fui eu convidado pelo prefeito Jário Júnior, né? E a cidade de Cristalha, para prestar meu serviço, né? Porque, além de jornalista, trabalha na área de estratégia política, a gente tem empresa e entre outras coisas mais E, prefeito jovem, tudo, chegamos lá, fomos direto para a casa do chefe de gabinete, o Ivan Máximo, né? O Ivan da Fonseca E conversamos, falamos, né? Dos trabalhos, e aí, a força do mal lá, eram os cinco vereadores, né? Do MDB Inclusive, tem vídeos aí, que eu faço críticas a eles, os vídeos continuam aí Tudo bem Eles explicando que estava angustiado, precisando da minha ajuda e tudo E discutindo valores Eu não sou relógio para trabalhar de graça Claro Tem Meu amigo Eu não aduso Você já presta o serviço, paga Eles pagam E falam mal E se não pagarem, falam mal do mesmo jeito O político é raça de vagabundos Só querem ficar sugando dinheiro público Combinamos os valores, tudo certinho e tal Beleza Fizemos os trabalhos e tudo E aí Eu fui me aprofundar mais Sobre Cristalha E descobriu algumas coisas sinistras A respeito de Cristalha Primeiro que O chefe de gabinete e a secretária de saúde Tinham envolvimentos Envolvimento com tráfico de drogas Tráfico de armas, entre outras coisas pesadas Tudo isso tem link Tem processo na justiça e tudo Hoje Até que prova contrária Parece que não estão envolvidos em nada Mas o destino deles é sempre a Bolívia Inclusive No final do ano Quando nós conversamos A pressa dele de ir Passar o fim de ano Segundo ele com a família Com os filhos Era na Bolívia Inclusive o irmão dele Do Ivan até hoje Até procurado Por Interpol Que é a Polícia Internacional Mas deixamos esses detalhes para o outro lado Aí eu já fico um pouco assim Preocupado E Naturalmente quando você publicou a matéria Criticando Qual foi o caso que a gente criticou a Câmara Eles tem direito De praxe De também expor O lado deles E o que é expor? É expor as coisas que estavam acontecendo na Prefeitura Que o gasto exagerado de diárias por parte do Prefeito O pagamento Por um terreno que estava sendo utilizado Que inclusive pertence ao tio do Prefeito Sendo utilizado entre aspas Só alugado Mas sendo pago Mas não sendo usado Que era para ser uma horta comunitária E não tem nada Entre outras coisas Todos e todos dados públicos E o Prefeito antes de ir embora Com uma cara de tristeza As chamadas lágrimas de crocodilo Que ia ter que mandar o pai embora Que o pai estava atrapalhando ele politicamente Que não sei o que Sabe por que lágrimas de crocodilo? Porque toda vez que o crocodilo Ele morde e devora a sua presa Ele lacrimeja Ou seja, por isso que fala lágrimas de crocodilo Na verdade são lágrimas de pura falsidade Aqui ele não está chorando Não é por pena nem por emoção É porque ele está Na verdade ele está devorando a sua presa Mata, cerando, está ali Esmagando E o que acontece? O Prefeito num ato de molecagem Inclusive é crime Tem uma súmula do CNJ Conselho Nacional de Justiça Que você não pode vazar conversas de WhatsApp Principalmente conversas privadas De grupo já não pode Privadas principalmente Sem o consentimento de ambas as partes É mais ou menos Voltando a um tempo atrás É você pegar o correio do vizinho E abrir a carta e ler Mais ou menos isso Eu não posso Só se você me autorizar Eu posso abrir Para baixar uma carta E por favor Abram e tudo mais E o que ele fez? Ele pegou Uns trechos Dois áudios E Junto com a matéria Onde eu publiquei Falando Das falhas da administração E tudo Mas de forma A matéria era muito técnica Diferentemente da que eu fiz Contra os vereadores Que foi até muito pessoal Isso aí Eu até admito Que foi uma falha Que eu tomei muitas dores Fiquei com pena do prefeito E tudo E depois tive que realmente Fazer minha parte Como jornalista E vaza isso Ah, Pablo de Mello Não Está criticando o prefeito Porque o prefeito Não quis pagar ele Isso é de um tamanho De uma canalice De uma vagabundagem De uma safadeza Eu quero encontrar Esse prefeito Pessoalmente falar Como ele falou Prefeito Além de você não ter idade Para ser prefeito Isso é um moleque Tanto na idade Como no comportamento Por quê? Se fosse homem De verdade Não agiria de tal forma Porque extorsão É exigir Mediante ameaça Alguma coisa Algum valor Em troca de outra coisa E que em momento algum Isso é caracterizado E aí Solta esses dois alvos Vazes Fizeram uma festa Mas são os Essas empresas Ah, Lé Faz a festa Ah, que não sei o quê Que não sei o quê Porque os inimigos Da gente Ficam esperando brecha E Beleza Falaram isso De Gil Subban Gil Subban Está para ser preso Já O furo a fila Comedor de coxinha Furo a fila De vacinação Teve que redevolver Agora 100 mil reais Para a vasa da palma Cheio de processo Até o teto Enfim É agora mais essa Que vocês aí também Se envolvem Sem saber de nada Ih, gente mentirosa Dizendo que me fizeram Perguntas Que me questionaram Tudo mentira E aí Esse fato De Cristal Me deixou muito triste Porque Eu até então Estava imaginando Que estava do lado do bem Combatendo o mal Mas eu vi que Eu não estava Pelo contrário Eu estava ao lado De um Menino Que Finge E acha Que é prefeito E que tem um comportamento Sádico Um comportamento Irresponsável Que quer só saber De farra Que as notícias Que chegam o tempo inteiro É que é só farra Festa E eu acho Que tem que avisar Para ele Que ele tem Prefeito Como prefeito Tem obrigações Tem exemplo Se ele quisesse viver Como um jovenzinho De farra em farra Que ele Não se colocasse Ao cargo Que ele Comprometeu A De fato É um honrar Enfim Mas eu quero só Deixar esse esclarecimento Aqui depois desse Blá-blá-blá Tudo que espalhou-se Por aí Dizer o seguinte Essa história De Calarem A voz Dos bons Não existe Essa história De Ah É traficante É coisa pesada Deixa eu falar Uma coisa Para vocês Se calarem A voz Dos profetas As pedras Falarão Podem até Me calar Mas a verdade Ela não pode Ser calada Ela não pode Ser parada E pode Ter certeza Se Cristalha Não tinha Jornalista Não tinha imprensa Agora tem Ameaça de morte Mataram Enfrentei coisa pior Enfrento coisa pior Isso aí Para mim Polícia Federal Já foi comunicada Já foi avisada E Já estão todos Cientes Da situação Enfim Então Quiserem fazer política Façam dentro Da democracia Pelos caminhos Na lei Porque se pisar Fora dela É cadeia de novo É hora Da verdade